Oi doutora, eu vim trazer meus exames Deixa eu ver os exames Mas que cara é essa? Já sei Você andou olhando de novo no Google, né? Sim, eu olhei E aí, o que você viu dessa vez? Disse que eu vou morrer amanhã Mas mulher, toma jeito Eu que sei Eu que sei dos resultados dos seus exames, tá? E você não vai Você não vai morrer amanhã Sério doutora? Você vai morrer hoje Por que você tá rindo? É que eu lembrei de uma coisa, doutora Agora eu tenho os boletos pra pagar amanhã É o boleto da sua consulta Ah, 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 ah